Paraia da Joaquina, uma das mais badaladas de Santa Catarina e do país. A Avenida Cássio Garibaldi é o único acesso para quem pretende ir de carro a Joaquina. A revitalização que está sendo realizada pela Prefeitura envolve a troca de lajotas por paver, que são esses blocos de concreto. Além disso, as calçadas também estão sendo revitalizadas e a Avenida vai ter uma ciclovia que liga a Joaquina à Lagoa da Conceição. Essa ciclovia é feita em concreto e isso facilita o deslocamento de outros tipos de modais além da bicicleta, como patins, patinetes e outros equipamentos que facilitam e diversificam a mobilidade urbana como um todo.